Olá, bom dia a todos que estão aqui na página do Balanço Geral no Facebook. Meio dia começa mais o programa nesta quinta-feira, hoje dia 29 de agosto, e agora eu trago todos os destaques do programa de hoje. Um feto foi encontrado por um grupo de moradores na calçada de um bairro em Arassatuba. O feto, aproximadamente com cinco meses, estava envolto em um lençol. Mais informações no Balanço Geral. Também vamos falar sobre a prisão dos cinco homens que invadiram uma casa ontem no bairro Vivendas, aqui em São José do Rio Preto, e levaram quase 500 mil reais em dinheiro, joias e outros objetos de valor. Dois marginais foram presos em Rio Preto depois de assaltarem ônibus circulares na cidade. Esses, portanto, são os principais assuntos do programa de hoje, que começa ao meio-dia e eu espero a todos. Obrigado. Obrigado.